Aê pessoal do Só Esporte, um grande abraço, um ano de existência de um programa muito bacana, de opiniões bem fundamentadas e imparciais, que seja o início de uma temporada bem longa. Obrigada aí ao técnico Marcelo Oliveira, terceiro tempo do Só Esporte. E você que está aí na poltrona conhece a Casa do EPI, a maior atacadista de EPIs do Brasil. Todos os utensílios de segurança você encontra lá, além de ferramentas e produtos de hidráulica. Então entre no site, não perca tempo, www.casadoepi.com.br e fique por dentro de todas as novidades da Casa do EPI, tá gente? E o Atlético já treina para enfrentar o Boa Esporte no final de semana pela última rodada do Campeonato Mineiro. Já classificado aí para a semifinal, o time Alvinegro busca agora a liderança da fase de grupos, Léo. Como é que está aí, essa expectativa para essa reta final? Está muito boa, né? Para que a gente possa fazer um grande jogo aí no final de semana, para que a gente possa tentar alcançar a primeira colocação, caso isso seja possível. E ir preparando também para os demais jogos aí, para uma semifinal, para que a gente possa estar evoluindo. Bom, deixa eu perguntar aqui para o Léo. Léo, o Atlético agora está começando a tomar uma cara, como o Paulo Roberto falou. Então a gente está vendo aí a volta do Guilherme, a volta do Dátulo, o Thiago Ribeiro a qualquer momento vai ser anunciado aí como um bom reforço. E agora vamos falar de Libertadores, que é o que o torcedor atleticano está preocupado. Qual é a maior dificuldade que você vê hoje para o Atlético nessa continuação da Libertadores? O jogo era independência, não sei se era o que todos queriam. Uma parte dos jogadores falou que preferia o Mineirão. No seu ponto de vista, qual é a maior dificuldade para o Atlético chegar e classificar? Porque da outra vez, das outras vezes, classificou com mais facilidade. A dificuldade é que nós não podemos deixar para depender dos outros, né? Hoje a gente está fazendo umas contas para que a gente possa depender somente do nosso resultado, mas mesmo assim a gente ainda tem que, dependendo de alguns resultados, a gente possa estar sofrendo. Mas o importante é a gente voltar a vencer em casa, né? Que era o nosso forte nas Libertadores que nós disputamos, né? Em casa era muito difícil o Atlético perder contas. Então isso, de uma certa maneira, a gente já encaminhava a nossa classificação na fase de grupos. Então, fortalecer cada vez mais o nosso trabalho, a nossa cabeça, se preparar bem para que, nesses jogos difíceis, a gente possa estar bem concentrado e bem focado no objetivo que é de vitória nesse próximo jogo, para que a gente possa entrar de uma vez por todas na competição com chances reais de classificação, né? Então, a maior dificuldade é essa, né? Então a gente tem que trabalhar bastante, né? Não deixar se abalar porque vem de fora e pelas críticas que acontecem naturalmente, e pensar no nosso trabalho, né? Que é o mais importante para que a gente possa, dentro desse jogo, fazer um grande jogo, né? E não temer adversário algum. Jorzino Ribeiro. Então, eu queria aproveitar e continuar com o Leonardo Silva. A gente que acompanha o dia a dia dos clubes tem todas as informações, ou quase todas, né, Léo? Mas o torcedor, às vezes, não tem e nos questiona na rua. Ah, por que o Léo ficou sem jogar? A gente sabe da questão da cirurgia, que você passou no dedo, a mão esquerda, ainda faz fisioterapia. Então, eu queria que você aproveitasse esse momento para explicar para o pessoal que nos acompanha qual foi realmente a lesão, a cirurgia, você ainda faz a fisioterapia, quando volta, e por que que o atleta, mesmo jogador de futebol, quando machuca a mão, ele não pode jogar. E tem gente que pensa que pode, né? É, às vezes o torcedor não tem a dimensão de como é difícil isso, né? Então, a minha lesão, de uma certa maneira, foi uma das mais graves de uma fratura de dedo, né? Eu quebrei o dedo em três partes, né? Uma falange do dedo, né? E fiz uma cirurgia. Então, dentro de uma cirurgia, tem o risco cirúrgico, tem o risco de infecção de uma cirurgia. Então, tem que se tomar todos esses cuidados para que a gente possa voltar, né? Em plenas condições de se desempenhar o futebol, né? Então, além de ser uma fratura muito grave, onde eu coloquei uma placa, sete pinos, então tem que ter todo esse cuidado para que não volte a fraturar meu dedo de novo e fique mais um mês fora. Aí é a dureza, né, Léo? Aí é a dureza. Então, tem todo esse cuidado, que é tudo bem planejado pelo nosso departamento médico, pela pessoa que fez a cirurgia, né? Para que eu possa voltar mais rápido. Então, ainda estou em recuperação, mas mesmo assim eu pude avançar um pouquinho e voltar a jogar no último domingo, né? Então, a gente vai atropelando algumas coisas com vontade de estar em campo, né? Mas a dificuldade é essa, né? Então, tem que se ter o cuidado com o atleta, porque ele não tem uma recidiva, que é como se diz no futebol. Não, não vai ter nada, não. Paulo Roberto Prestes, conte o caso do Carlos aí. Não, só complementar com o caso do Carlos, que a gente estava tocando nesse assunto do jogador hoje, é da finalização dele, que ele veio com esse problema da base, né? E ele está tendo que fazer um trabalho ou esse nesse sentido. O resto, eu acho que é isso aí que o Léo falou, comentou, que o desgaste do atleta hoje profissional é muito grande. Então, não há muito tempo o Carlos ficar batendo também na bola, porque senão você desgasta o atleta para o jogo, né? Risco de lesão. Então, todo cuidado é pouco. Então, deixa o Ramon Selgado fazer uma pergunta, que aposto que ele tem o que falar. Bom, eu primeiro estou assim para que o Amé classifique, viu, Marcinho? Não vai dar certo, pode dar certo. Porque aí nós vamos ficar com as três forças da capital. Tem gente aqui na roda que não gostaria, não. Mas a pergunta eu sou obrigado a fazer para os dois pelo seguinte. Porque o ano passado, a crônica brasileira, ela teve que engolir o futebol mineiro. De uma forma, engolir a seco, era um negócio complicado. Às vezes davam água, eles achavam que era vinagre. O Atlético muito bem, o Cruzeiro bem demais. E a pergunta que vai é o seguinte. Esse ano não foi aquele começo que as duas grandes equipes que estão na Libertadores, hoje o América também é grande, mas não está nessa Libertadores. O começo não foi aquele do ano passado. E aí, qual é a expectativa? Uns cobrando, porque o Cruzeiro não engrena. Outros, o Atlético perdeu as duas primeiras, aquela coisa. Qual a real possibilidade das duas equipes na sequência da Libertadores? Vai lá, deixa que vamos começar de lá. Vai. Olha, pelo início, mudaram muito os jogadores. Hoje, o Cruzeiro em si, a base que tinha, alguns jogadores que já tinham um certo entrosamento saíram com o Ricardo Goulart, com o Everton Ribeiro, o Lucas Silva, o Newton. Uma gama de jogadores saíram e vieram outros. E, aos poucos, a gente vai cada vez mais se adaptando, um conhecendo o outro, conhecendo as características também de cada jogador. Esse entrosamento dentro de campo também, buscando características para cada posição. A gente está nesse processo de evolução, de cada um se conhecer, de cada um pegar ali onde cada um, o jeito que se movimenta, o jeito que cada um domina a bola. Isso leva um pouco de tempo, né? A gente sabe que o importante é vitórias. Quando a gente vai alcançando essas vitórias, vai dando confiança, uma confiança ainda maior, né? Graças a Deus, tem acontecido, mas que a gente cada vez mais vai evoluindo, vai crescendo. Que a gente, quem sabe, a gente possa crescer também na hora certa, no momento certo. É o que a gente torce, né, Léo? É que aconteça com todo o time, principalmente os mineiros. Mancini. Nós somos todos libertadores, né? Não, mas sim, mas pode, pode falar, vá. Podemos chegar, vamos trabalhar. Mas você pode falar. Vamos trabalhar nesse mundo, essa grande ser ambicioso. É opção, tem que ser ambicioso. Eu ganhei, ganhei. Se ele estava dormindo ali, já era. Não, porque a pergunta foi direcionada a libertadores. Mas aproveita o ganho também, vamos acreditar, América. É assim no tudo. Acredita, América, isso tem que ser mantido. Eu acredito? Não, acho que na vida tem que ser ambicioso. Eu estou com 34 anos, eu tenho missão na minha vida ainda, onde muita gente fala que eu estou em fim de carreira. Negativo. Eu acho que eu quero ganhar título, quero ganhar o Campeonato Mineiro, quero subir com a Amélia, quero fazer boas performances como tem feito. Então é isso aí, eu acho que tem que pensar grande. Vai, Léo Silva. Vai para o Léo. Tocou para você aí. Pois é, vamos dominar. Não, mas é, nós começamos bem, né, com um trabalho bem planejado, mas a gente acabou oscilando um pouquinho por conta de lesões, né. Ano passado o Atlético jogava sem um atacante fixo, onde jogou muito antes, né, com o Conjô. Depois o Levi, quando tinha chegado do Levi, ele variou um pouquinho, tirando o atacante, dando mais movimentação com o Tardelli, Carlos, Luan. E hoje nós temos o Prato, né, que está se adaptando e também tem feito os grandes jogos. E mais uma vez a gente tem que se acostumar ao sistema, né. Então nós começamos dentro dessa evolução, né, alguns jogadores se machucaram, outros, né, não estavam num ritmo ainda ideal para que o Atlético pudesse encaixar dentro dessa filosofia. Então a gente está trabalhando várias variações para que a gente possa encaixar o mais rápido possível, né, e crescer na hora que tem que crescer, né. Olá, você sabe qual que é o meu time aqui? TPM, tá? Todos por Minas Gerais. Então a gente está torcendo realmente para que Minas continue no topo como foi no ano passado. E você é trabalhador de concessionária, então fique ligado no Sindicom. Saiu o acordo salarial com vantagens para os trabalhadores das concessionárias de veículo. O reajuste aí é de 7,68%, salário mínimo de R$ 1.020. As melhorias são adiantamento salarial, auxílio ao filho excepcional, uniforme gratuito, folga aos feriados, para você ficar tranquilo com a família, e isonomia salarial, convenção na íntegra no site www.sindicomg.com.br. O Léo vai ter que sair, tem os compromissos dele. Muito obrigada por ter vindo ao programa. E vai ter substituição? Você vai para lá, Serginho? Não, tem pessoas também entrando aqui, né. Você vai ficar lá? Tem Sulimar entrando? Tem Rubens Júnior? Eu vou para aquele intervalo, a gente faz essa troca aqui rapidinho e eu já estou de volta. Parabenizar a Sol Esporte pelo ano de sucesso aí. Seja muitos anos de alegria e felicidade e bom trabalho a todos. Valeu!